Como escrever e declamar poemas com criatividade, originalidade, ritmo e estilo? No vídeo de hoje vou responder essas questões, revelando alguma das técnicas que tenho vindo a utilizar nas minhas criações poéticas. Vamos ao vídeo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a Alta Definição Poética. Eu sou Emílio Tavares Lima, escritor, poeta e comunicólogo. Mas mais do que eu sou, o que importa aqui hoje são os 5 segredos que eu tenho vindo a utilizar nas minhas criações poéticas. Agora, estaria a perguntar o porquê de revelar esses segredos. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas, principalmente jovens e não só, que também têm me acompanhado, têm acompanhado os meus trabalhos e que gostariam de escrever, mas sentem uma insegurança em fazê-lo. Primeiro, antes de enumerar os 5 pontos, eu gostaria que tenha sempre presente que, por vezes, é necessário transpiração para que possamos chegar à inspiração. Certo? O primeiro ponto a enumerar é paixão. Paixão porque é necessário gostar daquilo que estamos a fazer. Tão simples quanto isso. Se nós, os criadores, não gostamos daquilo que estamos a criar, há grande probabilidade do leitor também não gostar ou detestar. Pense-se, embora que podemos não gostar e alguém gostar, mas essa probabilidade é ínfima. Ok? Então, ao criarmos, temos que colocar na perspectiva do leitor também e analisar e mensurar o nosso gosto e passar para a fase seguinte. Segundo ponto é a originalidade. Digo a originalidade porque é fundamental que sejamos genuínos na nossa criação. Que a nossa criação reflete algo único. que alguém que conhece o nosso estilo vê, lê e conecta diretamente a nós. Isso sim chama-se a originalidade conectada a um indivíduo que já conhecemos o seu estilo. Certo? Então, para além da originalidade ser uma proeza do criador, o contrário, que é o plágio, é um crime. E não só ser o crime, é pronúncio da morte do artista. Digo a morte do artista porque, ao plagiar, está condenado ao fracasso total porque as pessoas conhecem, por natureza, a origem do estilo ou dos termos utilizados. Podemos ler e copiar técnicas dos outros escritores. É natural, é normal. Nós temos que aprender, temos que aprender com os outros. Mas o aprender com os outros não nos dá direito de copiar a criatividade dos outros. Certo? Daí é preciso ser original e ser genuíno. Terceiro ponto. Ritmo. Mais do que rimas na nossa criação poética, eu, pessoalmente, é um ponto de vista meramente pessoal, valorizo muito uma construção com conteúdo, mensagem bem estruturada e com ritmo. Bem estruturada, com cabeça, tronco e membros. Uma mensagem com princípio, meio e fim. Não com rimas forçadas que acaba por detrupar a mensagem e chega a roçar ao ridículo como... Quarto ponto. A estética. A beleza estética de um texto pode captar a atenção do nosso leitor e convidá-lo a ler o texto de princípio ao fim. Quinto e último ponto. A paciência. A paciência é o segredo da criação poética. Porque a poesia é uma peça de arte. Não é um género qualquer. A poesia, uma boa poesia, é igual a uma peça de arte. E como qualquer peça de arte, requer tempo e paciência na sua dilapidação. Dilapidação das palavras, dilapidação das linhas, dos versos, estrofes e do poema no seu todo. Tenhamos paciência na criação, sem pressa na divulgação. Ok? Recapitulando. Cinco pontos. A paixão. A originalidade. O ritmo. A estética. E a paciência. Ok? Vamos a um caso prático. O que vou fazer agora é uma leitura de cima para baixo e de baixo para cima do texto Sou o pedaço teu. Calar-me enquanto sofres? Nunca. Musa, pátria minha, Guiné-Bissau. Choro, canto, grito e resisto. Caio, mas levanto e insisto. É o amor que na alma dói. O amor que nutro por ti. Assim é o meu amor por ti. Tudo porque passas juntos sofremos angústias, injúrias e penúrias. Todos os maltratos e destratos, todas as picadas e pancadas por ser fragmento teu. Por ti contra gigantes e titãs lutarei. Por ti tantas batalhas com alas travei. Por ti tantas salivas e insónias suportei. Tantos puxões da orelha da vida levei. Tantos murros na ponta da faca dei. Com aspiração em sulavanco, eterna ânsia do papel branco. Que viva o dilema poético. Levanto e enfrento o silêncio cada noite que em mim cai. pois sou fragmento distante. Amo-te incondicionalmente. As saudades e desejos mais profundas são de ti quanto mais longe. A célula a molécula tua sou a partícula ínfima pedaço teu. Ok. Uma leitura universal de cima para baixo. Agora vou declamar o mesmo poema de baixo para cima. O que quero mostrar aqui não só a diferença entre as duas possibilidades de leitura de cima para baixo e baixo para cima mas também a diferença entre ler e declamar o poema. Ler com o suporte ou não. E depois explico porquê. Ok. Vou fazer uma leitura ou uma declamação no sentido inverso. Certo? pedaço teu eu sou a partícula ínfima a célula e a molécula tua de ti quanto mais longe mais profundas são as saudades e os desejos eu amo-te incondicionalmente pois sou o fragmento distante cada noite que a mim cai levanto e enfrento o silêncio que aviva o dilema poético à eterna ânsia do papel branco tantos murros na ponta da faca dei tantos puxões da orélia da vida levei por ti tantas salivas e insónias suportei por ti tantas batalhas com alas travei por ti contra gigantes e titãs lutarei por ser fragmento teu todas as picadas e pancadas todos os maltratos e destratos angústias injúrias e penúrias tudo porque passas juntos sofremos assim é o meu amor por ti o amor que eu nutro por ti é o amor que na alma dói caio mas levanto e insisto choro canto grito e resisto musa pátria minha calar-me enquanto sofres nunca sou fragmento teu posto isso quero agora que me digam no comentário qual é o sentido ou a diferença entre a leitura e a declamação qual é que prefere ler ou declamar o poema no meu ponto de vista ponto de vista meramente pessoal quando o texto quando o texto é genuíno sai de nós a probabilidade de sabermos o texto de cor é grande e assim temos uma vantagem ou mais uma das vantagens é libertar outros sentidos não termos que visualizar o texto para fazer uma leitura certo e logo o nosso campo visual consegue fazer eye contact ou seja contacto visual com o público o que ajuda a prender a atenção de quem nos vê ou quem nos ouve e libertamos outros sentidos e membros membros não temos que ter nada nas mãos ou nenhum suporte logo temos as nossas mãos para acompanhar a declamação com a comunicação gestual certo? assim sendo conseguimos não só captar atenção com o contacto visual mas também passar a mensagem de uma forma mais libertada e também com a elegância necessária por favor se ainda não é subscritor da alta definição poética no meu canal carrega no like subscreve e também carrega no sino para não perder os próximos vídeos partilhe divulgue que a nossa literatura agradece muito obrigado até ao próximo vídeo tchau